Galera, chegou a nossa vez de passear no teleférico! Espera a minha foto! Olha o teleférico! E aí galera, agora é nóis! Música Porque a gente não conseguiu ver... Olha o cangurô ali! Cangurô! Conseguimos ver um pouco do cangurô! Olha por cima aqui tudo galera, olha que massa! Só essa parte aqui já valeu a pena! Música E tem outros animais aqui... Ali deve ser a apresentação Rebeca, olha! Os golfinhos... Que tá... Inativado! É, inativado por instante! Mas ali deve ser a apresentação dos golfinhos! Ela falou que a gente consegue ver, mas aonde será hein? Será que é aqui agora? Vamos ver se a gente consegue ver algo aqui... A gente consegue ver o local, mas não tem atração! Certo, mas ela falou que consegue ver os golfinhos! Música É, aqui não tem nada de golfinho! Então vamos... Procurar aqui... Outra coisa pra gente ver... Outra coisa pra gente ver... Bem legal esse passeio aqui... Mais fácil... Fica mais tranquilo viu galera! Olha o tanto de... Que tá vazio aqui ó! Não sempre vai ter... Música Basicamente... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Opa, opa, epa, epa, epa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha essa pista, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O ratinho ali, ó. Ali é o bicho do Madacastra. Ah, é? Ali onde? Olha aqui a bola. Boa! 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 Posso voar de drone, mas aqui dá a possibilidade, né, Dina? Galera, estamos chegando aqui no ponto final do nosso passeio. Foi muito bom, né? Muito bom, gente. Vale a pena demais. Aqui nós estamos chegando no ponto final do nosso passeio de teleférico. Ok? Nós vamos continuar aí apresentando mais algumas opções aí. Gostou do passeio de teleférico? Eu amei! Vale muito a pena, hein, galera? Ver o zoológico todo por cima. Balança um pouco aqui na cabine, mas é ótimo. É seguro, é seguro. Bem seguro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.